Dá pra ver o vazio que tá em você O vazio que mil likes não preencherá A dor que uma bela selfie não vai esconder Um ficante aqui e ali não vai te saciar O maior amor do mundo espera você Esse pega e não se apega, tá com nada não Pode até encher a cara, mas não enche o coração Volta pra realidade, sai da ilusão Você precisa de Deus Ei, cara, bota o mundo em off e vem pra Deus que ele tá on Vem nele que dá bom, vem nele que dá bom Ei, cara, bota o mundo em off e vem pra Deus que ele tá on Bota o mundo em off e vem pra Deus que ele tá on Vem nele que dá bom, vem nele que dá bom Dá pra ver O vazio que tá em você Um vazio que mil likes não preencherá A dor que uma bela selfie não vai esconder Um ficante aqui e ali não vai te saciar O maior amor do mundo espera você Esse pega e não se apega, tá com nada não Pode até encher a cara, mas não enche o coração Volta pra realidade, sai da ilusão Você precisa de Deus Ei, cara, bota o mundo em off e vem pra Deus que ele tá on Bota o mundo em off e vem pra Deus que ele tá on Vem nele que dá bom, vem nele que dá bom Ei, cara, bota o mundo em off e vem pra Deus que ele tá on Bota o mundo em off e vem pra Deus que ele tá on Vem nele que dá bom, vem nele que dá bom Ei, cara, bota o mundo em off e vem pra Deus que ele tá on Vem nele que dá bom, vem nele que dá bom Ei, cara, bota o mundo em Alphi, vem pra Deus que ele tá bom Vem nele que dá bom, vem nele que dá bom Vem nele que dá bom